E aí, Deco, você já sabe o que vai levar pra Gabi? Cara, eu tenho que ver esse presente com muito cuidado, entendeu? Eu sei uma coisa qualquer. É claro. Pode ser qualquer coisa, cara. Tem que ser uma coisa que ela queira compartilhar comigo, entendeu? Tem que... Não, tem que... Não, tem que... Tem que me indica que sou um cara descolado. É. Mas ao mesmo tempo, um cara sensível. Tá, tá bom, Deco. Tá bom, chega de enrolação. Vai direto no recheio. O que você tá pensando? Cara, eu tô em dúvida ainda, eu tenho que ver. Pera aí. O que vocês acham desse? Você acha que isso aqui é logo só, né? Vai. Deco. Salão. Isso. Leva esse, moço. Isso é bonito. Bonitão, né? É, lindo. Aproveita e dá uma levantadinha do pé pra eu dar uma limpadinha. Aproveita ecrita. Matheus. Tchau. Tchau. Música